Música Música Mais dinheiro, mais problema, desculpem-me, não concordo Fica com os problemas e eu fico com os negócios Vê quem rapa mais, isso é um problema vosso Meu único problema é não ter paca no bolso Eu já perdi a cabeça, damas me chamam crazy Enquanto eu enlouqueço, vou ficando mais amazing Eu estou concentrado, os putos estão confusos Querem ficar famosos, eu quero ficar cachudo Não nasci com paca, mas quero morrer com ela Vivo para a tela e mato por causa dela Gordo com o swag, gordo com o flow Eu não faço rock and roll, faço rock and dough Calma, não grita, ainda perco o fôlego Minha barriga é grande porque tenho rapas no meu estômago Mas engraçado, sou vomito porcaria Evoluo todos os dias, vosso rap não varia Não discuto a toa, vai à rua, bro, confirma Vocês não me conhecem só pra não me pôr em cima Mas fica lá com os beat, porque eu só quero o dinheiro Tu me mandas beat, eu tomando o dedo do meio As putos estão pankas a olhar, mo' boy Elimiciam-se na forma como faço rock Rap music, olho no dinheiro Estou tão agarrado, penso nisso que não tenho Madronas estão pankas a olhar, mo' boy Elimiciam-se na forma como faço rock Rap music, olho no dinheiro O que dizes passo ao lado e eu não digo do que eu quero Tolas no meu bolso, tolas no meu bolso Tudo o que eu quero são tolas no meu bolso Tolas no meu bolso, tolas no meu bolso Tudo o que eu preciso são tolas no meu bolso Não sei se sabes, eu não rappo pela fama Pra dar rappo pro meu people Vou encher os bolsos até precisar de lipo Minha dica é simple, poi decora info Exito-me com dólares, people chamam-me de ninho Outros tão na window e vêm-me afrontar Quero notas como as estrelas que não me deem pra contar Chefe de família, preciso bolso estável Não quero ser simples, quero vida